I ain't got no time, bad bitches is the only thing that I like, you ain't got no time Falei galera, beleza? Aqui é o Firelight, mano, tô aqui no começo do vídeo do Biel pra agradecer E pra recomendar esse cartoon foda que ele fez, mano E velho, o cara faz mágica desenhando, tá ligado? Se você quiser adquirir o seu, visita aí na descrição, que tá tudo aí certinho E mano, é isso aí, fica um speedart e não esquece do like, demorou? Falou! Se você quiser adquirir o seu, visita aí na descrição, que tá tudo aí Girl, come play, I'll be your alibi, ain't got no time Bad bitches is the only thing that I like, you ain't got no life Cups with ice and we do this every night, I ain't check the pie I make my own money, I make my own money, so I spend it how I like, I'm just living life And let my mama tell me that I ain't living right I ain't got no time, 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 I ain't got